Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais uma resenha e dessa vez é do shampoo e do condicionador da linha da óleo de coco da Embeleze. Gente, eu já usei o olhinho pra cabelo dessa linha e eu achei muito, mas muito bom pra fazer umectação, pra fazer, pra usar nos fios. Gente, eu acabei de lavar o cabelo, tá? Com essa linha. Olha que maravilha! Como fica soltinho, brilhoso, limpo e hidratado. Eu acho assim, esse shampoo foi maravilhoso pro meu cabelo. A princípio eu achei que ele fosse deixar os fios pesados, porque ele tá falando aqui que ele é hidratação e nutrição. E o meu cabelo, ele é oleoso, tá? Mas, assim, você sabendo usar, ele é maravilhoso. Eu uso um dia sim, um dia não. Eu uso duas vezes o shampoo e uma vez o condicionador, deixo ele um pouco, alguma coisa bem boa, e depois eu retiro, tá? E, bom, vou mostrar pra vocês a consistência do produto, né, que eu tô esquecendo. Se eu não me engano, o preço dos dois foi R$15,00, que eu comprei pelo site. O shampoo, ele é assim. Pior que eu não peguei nada aqui pra limpar minha mão. Dá licença, deixa eu pegar aqui o negócio. E o condicionador é assim. Não vou desperdiçar, porque esse aqui é precioso. Gente, o que eu percebi no uso dele? O shampoo, ele já hidrata na hora. Quando você passa a primeira vez, ele não faz muita espuma, tá? Mas aí, na segunda vez, ele já faz mais espuma, porque aí já limpou mais o cabelo. Mas olha isso, a textura que fica, o brilho. Tá molhado, mas olha, fica bem macio, bem sedoso, sim. Você não precisa estar aplicando aqueles... Como é que fala? Enxágua e lave... Hoje tá difícil alguma coisa aqui, hein? Aqueles creme pra pentear, levin, né, que fala. Hoje eu tô engasgando com tudo. Não precisa usar, porque o cabelo já fica maravilhoso, já fica soltinho, já fica hidratado. E é isso, gente. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Que eu simplesmente amei esses dois produtinhos. Não vou comprar de novo, porque como eu disse pra vocês, eu tenho o costume de comprar produto pra trazer resenha aqui pra vocês, pra fazer resenha. Pra usar e fazer resenha. Desculpa. E é isso, gente. Mas, se tiver uma oportunidade de uma promoção, compraria novamente com certeza. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha rapidinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que eu me embaralhei toda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de resenha, de produto, se inscreve no meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.